Take me by the hand, baby, take me by the hand Geração de volta, hoje entrevistando o jogador Tinga Vamos para as perguntas dos meninos aqui, vamos lá Tinga, prazer falar com você Aqui, eu queria saber, te perguntar como que foi a sua adaptação lá na Europa? Na verdade, eu com 21, 22 anos, eu fui para o Japão primeiro E depois, com 25 anos, fui para Portugal e com 28 fui para a Alemanha Então, eu tive uma dificuldade no início, na primeira saída, quando eu fui para o Japão Mas na Europa, eu já tive um pouco mais de facilidade por já ter passado essa experiência antes Como é que foi lá no Japão, Tinga? Porque no Japão deve ser muito diferente, tudo muito diferente Foi difícil, porque praticamente eu nunca tinha saído do país E também não tinha uma cultura para sobreviver de falar inglês ou de falar japonês Então, foi tudo muito novo Tive um pouco de dificuldade, mas pelo menos dentro de campo as coisas deram certo E na Alemanha, que foi o último lugar que eu passei fora, eu estive no meio em Portugal Na Alemanha, já foi tudo, como eu posso dizer, maravilhoso Porque eu estava indo para um país que tudo funciona Tudo coopera para que você possa se dar bem Então, aí é mais fácil Jogou no Borussia, que é um time estruturado É, um time grande da Europa E não somente a relação ao clube, mas principalmente a relação ao dia-a-dia As coisas funcionarem com a família Você já estava casado com um homem? Já, já, eu sou casado há 16 anos E aí todo mundo foi? Foi, não, a família sempre viajou, os filhos não param Então, Tinga, as pessoas, os meninos, a gente tem essa ilusão, né? Que vida de jogador de futebol é uma beleza Mas, na verdade, é muito difícil, né, Tinga? É, na verdade, os jogadores que ganham bem, que se dão bem Que jogam em alto nível, que tem a qualidade de trabalho É uma porcentagem muito pequena, acho que 5, 10%, sei lá A realidade do futebol é totalmente diferente É muita dificuldade Tu vai jogar com muita dificuldade E quando parar, tu vai ter que sair pra trabalhar E talvez tu não tenha condição, porque tu não fez nada Jogou bola dos 18 aos 30, 35 anos Em times que a maioria joga E aí tu vai ter que sair pra trabalhar, vai fazer o quê? Não ganhou dinheiro no futebol E também não deu tempo de se formar em nada Então é muito perigoso essa ilusão que se transmite Que o futebol é uma bela profissão Vai ficar rico É, é uma bela profissão pra minoria das minorias Isso falta você Fora essa dificuldade toda que você tá passando agora de lesão, né? Você teve uma fratura, né, Exim? Isso E aí tem que, além de treinar, ainda se recuperar, né? É, e se tu tem uma fratura dependendo do clube que você tá E da idade que você tá, você pode Tua carreira já pode ficar por ali, entendeu? Então eu também tive essa sorte, graças a Deus De ter uma fratura onde praticamente eu vou jogar mais um ano Um ano e meio, talvez, de futebol Tá gostando de Minas? Adorando, aqui é bom demais É, você tá com quanto tempo aqui? Eu tô dois anos já E gosta de Minas? Já? Gosto, é muito parecido com Porto Alegre, né? É Tirando o calor e o frio de lá Vamos lá Vai lá, pode perguntar Tim, gostaria de saber se Quando a primeira vez que você sofreu racismo Você pensou em parar de jogar bola? Não, não, não Jamais Porque como eu falei na primeira pergunta A gente cresce com dificuldade desde pequeno Eu tenho certeza que vocês têm alguma dificuldade E nem por isso vocês vão E devem deixar de buscar o sonho de vocês Vocês também vão ter muitas pedras no caminho Muitas coisas que vão querer parar vocês Vocês jamais podem pensar em parar Porque o sonho de vocês tem que valer mais que qualquer obstáculo Quando você foi pra fora do Brasil Você encontrou muita dificuldade em poder mostrar mais seu futebol E sua qualidade? Não, não Acho que a única coisa que é universal é a parte de campo, né? Lógico que tu vai ter um pouco de adaptação na questão tática, enfim Mas a coisa universal é bola, o jeito de jogar Isso não vai mudar A gente às vezes fantasia muito a questão da Europa, enfim Acho que a única dificuldade que pode acontecer é talvez a condição tática, né? Aqui nós temos um futebol mais de improviso e lá é um futebol mais tático Mas em relação de quando a bola rola assim, a linguagem é universal No Cruzeiro, você é realmente um líder por causa da sua experiência? Cara, se fala muito em relação... Você é o líder da turma, né? É, se fala muito em relação à liderança Eu acho que nós temos várias, né? Não existe num grupo de 35 jogadores e mais 10, 20 funcionários Todo mundo pensa que o futebol só acontece quando apita e só as pessoas que vão a campo Mas na verdade tem muitas pessoas que não vão a campo que são muito importantes Massagista, fisioterapeutas, preparadores físicos que nem vão porque tem vários Os profissionais que cuidam do campo, enfim E tem uma coisa que eu penso muito assim, toda vez que eu vejo um jogador de futebol Tem que ter muita estrutura psicológica E vocês começam muito novos, né? E por exemplo, no mesmo dia que você é idolatrado pela torcida Você faz o gol do título, igual foi no seu caso no Internacional, né? Com a Libertadores E depois no outro você perde um pênalti Você dá um lance errado, manda a bola Uma coisa que é comum, todo dia tem Um dia você pode levantar expirado ou não Você tem que ter um mental muito forte Pra quê? Pra passar exatamente por isso Domingo você é o ídolo, na quarta você é vaiado Não, no mesmo jogo Primeiro tempo você sai idolatrado, segundo tempo você sai vaiado Exatamente Então, por isso muitos param no meio do caminho Por causa disso Não consuportam Esse tratamento que às vezes tu tem num clube, se é ídolo, chega num outro clube Principalmente na Europa, porque muitos vão e voltam Porque acontece isso Na Europa você sai daqui ídolo, ganha o campeonato brasileiro, não sei o que Chega lá, o cara só te dá teu material, te dá um bom dia e vai trabalhar Não tem essa idolatria, é profissional Então muitos sentem isso Porque muitos jogadores conseguem jogar só em lugar que ele é abajulado Lá não tem essa vaidade Não tem É profissional O Tim, a gente está chegando aqui no final, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta Se os times do Brasil, eles devem se espelhar no futebol mineiro Porque o Cruzeiro mesmo já há dois anos, zumbi campeão brasileiro Atlético campeão da Copa do Brasil O que os times do Brasil devem fazer? Bom, eu penso que o futebol mineiro, ele está um pouco acima dos outros No fator daquilo que é de organização Não estamos como deveria estar Mas o Cruzeiro, principalmente falando do Cruzeiro, onde eu estou dentro O Cruzeiro está praticamente muito na frente dos outros clubes Talvez esteja igual o São Paulo Mas eu acho que o Cruzeiro tem algumas coisas diferentes que acho que clube nenhum tem Essa organização que garante a regularidade do clube Ela não é uma segurança de ser campeão Mas de um bom trabalho é Quando você tem uma diretoria ativa, uma comissão técnica que tem vontade de trabalhar E também tem prazer E você tem que também ter a certeza de escolher jogadores Não só craques ou bons jogadores Tem que escolher jogadores e profissionais E quando ele é profissional e é homem acima de tudo Ele consegue reconhecer esse valor De estar num clube grande Eu tenho certeza, nós temos 25 jogadores Joga 11 titular Se tu perguntar para os 15, 20 jogadores que não são de titular Se eles querem sair do Cruzeiro, ninguém quer sair Então, mostra a qualidade Eu queria encerrar o programa rapidamente dando um conselho para os meninos Baseado na sua experiência Os meninos que gostam do futebol Querem ser jogador Ou querem ter o futebol, às vezes até como um hobby, né gente? Qual que é o conselho que você daria para eles? Primeiro, para se tornar um jogador de futebol Você tem que se tornar primeiro um cidadão, um homem E um profissional, independente se tu vai conseguir ou não Eu sempre falo que se eu não fosse jogador de futebol Eu seria um belo profissional em qualquer outra área Porque quando eu vivi o futebol na base Me formando, eu sempre me dediquei ao máximo Sempre fui disciplinado, horário, essas coisas Então eles vão ter que ter isso Disciplina, responsabilidade Saber o seu espaço Cuidar do seu espaço Mas sem atropelar o espaço do outro E com certeza, se eles não se tornarem um jogador de futebol Você levando disciplina Responsabilidade, seriedade Trabalho acima de tudo E foco, você vai vencer em qualquer profissão que você optar Isso aí, Tinga Muito obrigada pela presença aqui no Geração Obrigada, sucesso Melhoras, que você volte rápido para os campos Obrigada a vocês também, meninos E continuem firme e forte na escola e no futebol Eu agradeço a Escola Estadual Tomás Brandão Obrigada a você pela audiência Acompanhe o Geração no Twitter E até a próxima, tchau E até a próxima, tchau E até a próxima, tchau Tchau